Vamos gente levantar da cama, vamos turma mexer o corpo, vamos trabalhar, olha a hora. Acepte o seu relógio ouvinte, o gostoso Café Celeto informa em São Paulo, 5h36. Acepte o seu relógio ouvinte, o gostoso. Acepte o seu relógio ouvinte, o gostoso. Acepte o seu relógio. Acepte o seu relógio ouvinte, o gostoso. O gostoso. Acepte o seu relógio ouvinte, o gostoso. Acepte o seu relógio ouvinte, o gostoso. Acepte o seu relógio.